O Centro de Referência de Assistência Social foi instalado na Avenida Washington Luiz, ao lado da Unidade de Saúde, antigo interesse da Associação de Moradores do Núcleo 31 de Março. A sede do Crasa antes ficava na Vila Mariana. Com a mudança, a expectativa é que o número de pessoas cadastradas passe de 2 para 5 mil. O Crasa hoje está mudando de espaço, está aqui na Vila 31 de Março, e é um local mais centralizado, o Crasa atende várias vilas e agora ele está no local mais centralizado e vai poder atender melhor a comunidade. O espaço é mais amplo e como a gente presta bastante atividades, ele vai poder atingir melhor a comunidade. O espaço foi reformado e vai oferecer serviços de cadastro em programas sociais, como Bolsa Família, Tarifa Social e Habitação, além de fortalecimento de vínculos e atividades com crianças e adolescentes. Muito mais estrutura para a comunidade, o prefeito tem cobrado isso da gente, que estruture os Crasa para que eles possam estar fazendo o bom atendimento. Você vai ver a transformação no decorrer da semana agora, da população estar vindo, sendo atendida, e com muito carinho, nós temos profissionais bons aqui, que vão prestar esse bom serviço. O prefeito Marcelo Rangel participou da inauguração e falou sobre a importância da nova localização do Crasa. Esse era um local abandonado, tinha vários problemas e que hoje está totalmente reformulado e atendendo a população. O Crasa faz um atendimento maravilhoso, não é somente a reforma, é investimento da prefeitura em profissionais que vão atender as pessoas que mais precisam. Então eu estou muito feliz, porque é mais um avanço, é mais um Crasa que nós estamos abrindo, nós já temos o Crasmóvel, trabalho de assistência social, que está sendo reconhecido, não só aqui em Ponta Grossa, mas também em todo o estado do Paraná. E o mais importante, trazendo também mais segurança para esta região, que tinha problemas, principalmente com o tráfico de drogas, e que agora, com esta unidade, terá também o atendimento necessário para que as pessoas possam se recuperar. Obrigado. 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 Obrigado.